Tudo bom pessoal? Hoje eu tava conversando com um cliente e eu quero contar essa história pra vocês, que eu acho que é importante e eu acho que pode ajudar bastante gente aqui também. E eu nunca vi isso, nunca vi ninguém contar sobre isso aqui no YouTube. Vou explicar pra vocês, em 20 anos eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa mesmo, algumas coisas boas, outras não tão boas, mas com certeza absoluta a gente adquire bastante experiência, principalmente com os nossos erros e principalmente também com os erros dos outros, onde a gente tenta ir aprendendo pra não cometer os mesmos. Mas o que que acontece? Nós tivemos um caso há um tempo atrás e eu comentei sobre ele hoje aqui, por isso que eu quero dividir com vocês, que foi perigoso e eu já vi isso acontecer quatro vezes. Todos nós temos nossa certidão de nascimento, todos nós casados temos nossas certidões de casamento, mas nenhum de nós, pelo menos, que estejamos assistindo esse vídeo de forma física, nenhum de nós temos a nossa certidão de óbito. Espero que não tenhamos por muito tempo ainda, se Deus assim permitir, não é verdade? E aí o que que acontece? Nós tivemos um caso há algum tempo atrás, eu vou contar um deles, nós já vimos outros três, né, então foram quatro no total, mas nós tivemos um caso de um EB2 protocolado com oferta de emprego, tá? Essa pessoa tinha uma oferta de emprego para um EB2 especificamente. Nossa, o raio do sol tá batendo bem no meio aqui do vídeo, né? E aí nós aplicamos o processo, fizemos todo o processo do EB2 puro e simples, não é o NW, mas foi o EB2 puro e simples. Eu posso falar para vocês a consequência disso também num EB2 NW, não com oferta de emprego, mas com algum problema no aplicante. Depois eu faço um outro vídeo, eu vou contar nesse aqui para vocês, essa história, num outro quanto outra. Onde o sponsor, nós fizemos o protocolo do processo, o processo estava em andamento e o sponsor do processo faleceu. Era o único dono da empresa, essa empresa entrou num inventário e acabou o sponsorship, porque a família encerrou a empresa, decidiu encerrar as atividades da empresa. Pronto, agora eu mudei de direção aqui, o sol saiu da nossa frente. Quando isso acontece, não é tão comum acontecer, mas pode acontecer, como eu disse, aconteceu quatro vezes isso, em 20 anos, mas aconteceu quatro vezes. O processo tá protocolado. Quando cai o sponsorship, o processo perde o objeto, porque se o processo é baseado numa oferta de emprego, ele cai o processo. Se a oferta de emprego deixa de existir, o coração do processo deixa de existir também, por mais que a pessoa tenha a qualificação técnica, ela não tem a oferta de emprego. E aí você não consegue simplesmente mudar esse processo com um NW, você precisa refazer um novo processo. E isso, obviamente, traz novos cursos. E eu tenho alertado, eu sempre falo isso em muitas reuniões, e eu falo isso em todas as minhas aulas de pós-graduação e agora do mestrado. Eu toco sempre nesse assunto e eu gostaria que vocês passassem a enxergar a vida dessa forma também, principalmente em todos os contratos, em todas as relações de parceria que vocês tiverem, em todos os vistos que vocês forem fazer. Prestem sempre atenção nisso, tá? Nós temos certidão de nascimento, nós temos certidão de casamento, mas nós não temos certidão de óbvio, não sabemos quando a pessoa pode vir a falecer, não sabemos quando pode ter algum tipo de problema, não sabemos quanto essa pessoa pode até se divorciar, de repente o cônjuge, sócio da empresa. No divórcio fica estabelecido que a empresa ficará para o outro cônjuge, não aquele que assinou a sua oferta de trabalho. Acabou o seu processo, né? Então, eu tento sempre, quando nós fazemos algum tipo de processo por oferta de emprego, eu tento sempre proteger as duas partes. Não só quem está oferecendo a vaga de emprego, mas também quem está recebendo. Porque muitas vezes, imagina que você acabou de fazer uma aplicação de um e-trace, tá? Qualquer um desses, vou usar o exemplo do e-trace. Você acabou de receber o seu PAN, fez a aplicação do seu processo, está todo feliz durante essa aplicação desse seu processo, do 140 em prevenciar a atividade, porque o dono faleceu, ou porque o dono se divorciou, ou porque os sucessores entenderam que não iam dar continuidade naquilo. Acabou o seu processo, né? Então, tomem sempre muito cuidado com isso. Esse é um alerta que eu deixo aqui para vocês. Conversem sobre esse assunto com o seu advogado, conversem sobre esse assunto com o seu empregador, com o seu sponsor, para que não tenha surpresa no meio do caminho e, obviamente, você não seja obrigado a simplesmente encerrar tudo, ou perder o seu dinheiro, ou ter qualquer tipo de desconforto com a sua família por você mudar para um outro país e, de repente, acontece algo imprevisível, tá? Não existe má fé nisso aqui, estou falando em questão de imprevisibilidade, que pode efetivamente atingir o seu planejamento, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Quis deixar essa dica aqui para vocês, porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso e é algo que pode acontecer, raro, mas acontece e pode dar problema. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.